Vamos de Paralamas do Sucesso? Ela é só uma menina, E eu pagando pelos erros, Que eu nem sei se eu cometi ouro. Ela é só uma menina, E eu deixando que ela faça o que bem quiser de mim. Se eu queria enlouquecer, Essa é minha chance, É tudo o que eu quis, Se eu queria enlouquecer, Esse é o romance ideal. Não pedi que ela ficasse, Ela sabe que vai voltar, Ainda vou estar aqui. Ela é só uma menina, E eu pagando pelos erros, E eu nem sei se eu cometi ouro. Se eu queria enlouquecer, Essa é minha chance, É tudo o que eu quis, Se eu queria enlouquecer, É tudo o que eu quis, Se eu queria enlouquecer, É tudo o que eu quis, Se eu queria enlouquecer, É tudo o que eu quis, Se eu queria enlouquecer, É tudo o que eu quis, Se eu queria enlouquecer, Se eu queria enlouquecer, Esse é o romance ideal. Se eu queria enlouquecer, Esse é o romance ideal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto